Boa tarde a todos. É um prazer ter vocês aqui. Eu deixei vocês de castigo um pouco, né? Mas é porque a fila de cumprimentos é bastante longa, então eu também tinha que te atender. Não, essa aqui cai, não tem como pôr. Pronto. Vamos lá. Muito obrigado. Quem conduz essa questão é a presidenta Dilma. E, portanto, será feito o que ela determinar. Nós estamos, os dois governos estão em contato permanente, portanto, não há uma crise com a Bolívia em si. Há conversas em curso e será feito o que a presidenta determinar. Não, deixa eu lhe dizer, não é que eles pediram para sair. Houve uma recomendação da CGU, que é quem preside a comissão, que os dois seria melhor que eles não fossem os nomes escolhidos pelo Itamaraty, porque eles, de alguma forma, têm alguma ligação com o tema. E aí nós, então, escolhemos outros dois colegas. E, portanto, não vai haver nenhum tipo de atraso à sindicância. Ela seguirá normalmente. Já os nomes, sim. Você passa os nomes, por favor. Olha, eu não quero me manifestar nesse instante, porque existe uma comissão de sindicância em curso. Você pode imaginar que tudo que o ministro disser nessa hora, de alguma forma, pode dirigir o trabalho da comissão. Então, eu peço que vocês me, enfim, respeitem essa necessidade. Não é porque eu não tenha opinião, eu tenho. Mas eu acho que não seria, nesse instante, adequado eu dizer algo, já que temos uma comissão de sindicância em curso. Ministro, quando o senhor se inscreve no contato permanente entre a Bolívia e Brasília, a que nível é esse contato? Primeiro, segundo, agora, sexta-feira, tem a cúpula da Nascimento. Claro, irei com a presidenta. Olha, existe sempre nessas cúpulas um contato muito fluido. Naturalmente, eu vou me encontrar com o meu colega boliviano, mas não por nenhuma agenda específica. É porque faz parte da dinâmica dos trabalhos de uma reunião como essa. E os presidentes também, naturalmente, vão estar em contato pela dinâmica desse tipo de reunião. O senhor vai estar no Suriname, um dos temas, além de Bolívia, é Paraguai. E, fora isso, o mundo está discutindo agora uma possível intervenção na Síria. Mas o Brasil se manifesta em relação a essas situações específicas de intervenção militar na Síria. E em relação ao Paraguai, esse contexto que ainda não está tão claro, por causa da posição do presidente Horácio Carlos. Não, o Paraguai já está, do nosso ponto de vista, reintegrado. Não há nenhuma dúvida disso. Quanto à questão da Síria, vocês sabem que a posição do governo do brasileiro é, e sempre foi, em qualquer caso, considerar uma intervenção armada, se não for feita ao abrigo de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, nós sempre a consideraremos uma violação do direito internacional e da carta da ONU. Eu estou, mas isso nós estamos falando sobre hipóteses. Nesse momento, o Conselho de Segurança está reunido em Nova Iorque e está examinando um texto de um projeto de resolução sobre essa matéria. Portanto, vamos esperar o resultado dessa reunião do Conselho e, ao invés de falarmos sobre uma hipótese, aí já teremos um caso concreto. Está um pedido de extradição, há conhecimento de isso, e se já está sendo analisado, eu não tenho essa informação nesse instante. Ministro, o senhor falou no nosso discurso de que a sua gestão não vai tolerar atos de subordinação. Eu disse que não foi bem isso. Assédio e discriminação a respeito à hierarquia, sem dúvida nenhuma. Isso é fundamental para o funcionário público, não apenas aqui. Isso não significa nada. Isso significa que o Itamaraty, como uma instituição do Estado brasileiro e do governo, ela tem que se pautar por certas normas. A hierarquia, o respeito às determinações dos superiores, é, portanto, fundamental para o nosso tipo de organização e um dever do funcionário público. Foi isso que eu quis dizer. O embaixador Alavira disse hoje que não está satisfeito com a simplificação do governo brasileiro, que ainda espera uma satisfação sobre o que aconteceu essa cooperação, e ainda disseram, disse que graduou, que discorda da concessão do asilo. Eu não tive ocasião de falar com o embaixador boliviano. Nós nos cumprimentamos na fila de cumprimentos, falamos muito rapidamente e em tom extremamente cordial. Portanto, vamos esperar uma conversa direta para eu poder dar alguma informação sobre... Eu sei que o senhor acaba de chegar e tem mais uma pergunta que não está calada. O senhor assumindo aqui a instituição Itamaraty, você sabia ou não sabia dessa operação? Olha, mais uma vez, as circunstâncias relacionadas a esse tema estão sendo objeto de uma comissão de sindicância. Eu não posso me adiantar a fatos, ou dar como certos, fatos que estão sendo investigados. Eu acho que todos têm o direito a um processo seguro, claro, e transparente, e por causa disso eu realmente não tenho como me manifestar. Não, o Marcel está sendo chamado de volta para Brasília. Eu hoje assinei a remoção dele para Brasília. E vamos contar com ele aqui. E a sua reunião com a presidente Dilma, que agitações ela passou em relação à comissão Itamaraty e da política externa? Olha, foi uma reunião privada em que ela realmente reforçou várias diretrizes da política externa do governo dela. E, para mim, foi extremamente importante, porque foi quase uma hora e meia. E eu, enfim, fui beneficiado de instruções bastante claras sobre vários temas da política externa brasileira. Foi muito bom. Eu não tenho como dar detalhes, mas sim dizer que foi sobre vários temas de política externa. Não, a política externa é do governo Dilma Rousseff. Portanto, não mudará, independentemente de quem for o chanceler. Deixa eu dar aquela informação que eu não tinha de cabeça. Os dois colegas que passam a integrar a comissão são o Rodrigo Amaral e o Paulo Estivalet. Os dois são diretores de departamentos nós. Você é convidado, formalmente, a prestação de conhecimento de uma comissão conversa? Não estou informado. Bom, vocês devem saber que eu cheguei ontem. Hoje foi um dia bastante movimentado e, portanto, eu tenho ainda que me interar das várias coisas. Eu prometo para vocês ter uma conversa com vocês um pouco mais estruturada, uma coletiva, mas eu preciso de alguns dias para baixar, enfim, aterrissar em Brasília. Ministro, o senhor sabe que o Brasil não apoiaria a ação da Círia, sim, o apoio da Círia? Do Conselho de Segurança, exatamente. Não. Para nós, o uso da força nas relações internacionais é o último recurso e ele tem que ser feito apenas em caso de defesa, que são os casos previstos pela Carta da ONU, autodefesa, ou autorizado especificamente nos termos de uma resolução do Conselho de Segurança. O que é o controle do que seria necessário, ministro, diante da questão do uso de armas químicas? Olha, sabe-se que há fortes indícios do uso de armas químicas. Isso é intolerável, isso não é aceitável. Há uma comissão das Nações Unidas lá investigando. Ainda não há resultados dessa investigação. Portanto, determinar o que foi usado e quem usou, nós preferimos esperar que as Nações Unidas determinem claramente, já que eles estão lá exatamente para isso, como um grupo imparcial de verificação dos fatos. Então vamos esperar isso. Sim. Olha, eles estão já numa fase mais adiantada de investigação do que esse outro caso. No caso do Sabóia, nós estamos ainda com uma comissão de sindicância. No outro caso, no caso do consulado em Sidney, já houve uma sindicância e já estamos na próxima fase. E, portanto, novamente, é o procedimento legal. Nós temos que seguir esse procedimento legal e ele está avançando. E, de acordo com as conclusões do procedimento, vamos ver o que vai ser feito. Não tenho essa informação nesse instante. Agora, vocês sabem que o pleno direito à defesa é uma garantia constitucional e, portanto, não há como pressionar a comissão para ter uma resposta rápida. Nós temos que deixar os tempos do processo seguirem. Gente, muito obrigado.